E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. E o sol tá de volta. Que beleza, hein? E até o sábado tudo bem. Nenhuma novidade. Protetor solar. Vamos à la praia. Vamos aproveitar bastante a sexta-feira, o sábado. Pessoal das praias aí, dos quiosques, todos animados. Pessoal do interior também, das represas. Tudo muito bom. À tarde, se acontecerem, serão chuvas bem rápidas e isoladas no interior. Já para a capital e litoral, mais difícil. Na divisa de Minas ainda pode chover um pouco. Mas no litoral paulista, olha, faz tempo que a gente vai ter aquele problema que tinha todos os dias aí, viu? Vai ser sol pra valer. No domingo eu não arrisco ainda. Mas sexta e sábado, com muito sol, temperaturas em elevação, 28 a 30 graus, clima abafado. Não esqueça o protetor solar. Abraço a todos. O homem do tempo.